Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Madison YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de medson.com você encontra todas as informações mais importantes do tempo e do clima para a sua região. Vamos falar então da previsão desta semana. Olha, uma semana que vem representando bem o que é o mês de setembro, o mês de transição, o mês em que há grandes mudanças no curto espaço de tempo, um grande desafio para nós meteorologistas, porque essas mudanças às vezes acontecem mais rápido do que os modelos conseguem nos mostrar, que é a ferramenta que utilizamos. Então é um mês desafiador e este setembro, sob a influência do El Ninho, será ainda mais desafiador para nossas avaliações, para os nossos prognósticos. O que teremos nesta semana? Vejam, tem frente frio, centro de baixa pressão agora na segunda-feira, depois tem um período de tempo seco, um refresco e depois uma outra frente quente que se converte em frente fria no final da semana. Uma semana bem movimentada, tem que estar de olho na previsão do tempo e de guarda-chuva na mão. Olha aqui essa segunda-feira, eu já mostrei no vídeo mais cedo, com alerta especial para esta segunda-feira, que tem essa frente fria associada a esses centros de baixa pressão atmosférica. Depois vem o refresco ali de terça para quarto, uma queda na temperatura associada ao ar seco e por fim, outra instabilidade que começa no feriado 7 de setembro, mas ganha força e formato no dia 8, na sexta-feira. Então, se preparem para uma semana realmente de grandes variações de temperatura e condições do tempo. Então, começando por esta segunda-feira, que tem alerta, modelo europeu, indicando toda essa faixa aqui do centro e norte do estado com volumes muito altos de precipitação, alerta para tempestades, vendavais isolados, pouca variação térmica e principalmente o volume, a quantidade de chuva que preocupa, porque temos uma faixa extensa de volumes na casa de 100 a 150 milímetros, inclusive grande Porto Alegre. Chove em todo o Rio Grande do Sul, chove em Santa Catarina e Paraná, mas a faixa de alerta é o noroeste, centro e aqui é parte do litoral e também parte da Serra Gaúcha. Então, áreas que podem ter alagamentos, inundações repentinas, um cenário também de impacto no nível de rios e arroios importantes do Rio Grande do Sul. Previsão para, então, a terça-feira, a madrugada ainda ter instabilidade, mas depois o tempo abre, a terça-feira em geral é de sol e nuvens. Previsão de um amanhecer que tem mínimas aqui abaixo dos 5 graus na Serra Sudeste, na campanha, refresca de uma forma geral no estado do Rio Grande do Sul, mas as áreas de fronteira com o Uruguai tem uma queda maior da temperatura e sem refresco vai até o sul do Paraná. Previsão de geada isolada nessas áreas aqui, devido à chegada do ar seco e frio. Quarta-feira, em geral, de tempo seco, alguma nebulosidade, garoa pontual, mais no final da tarde e à noite. Previsão ainda de frio no começo da manhã, marcas perto de zero no Planalto Sul Catarinense e nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, 4 a 6 graus. O mesmo acontecendo aqui na Serra Sudeste, com ar seco. Geada bem pontual, bem isolada na quarta-feira. Quinta-feira, feriado, em geral, começa com sol, mas depois a instabilidade vai evoluindo, porque tem ar quente pressionando a chuva aqui, formando essa frente quente, que a gente traz o alerta para volumes altos de chuva e temporais, que podem acontecer entre a tarde e a noite do dia 7 de setembro, acumulados altos aqui na metade do sul e oeste do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, acumulados de 75 a 100 milímetros em 24 horas. Então, atenção, feriado proveitoso no Paraná e em Santa Catarina, em geral, com sol, mas o Rio Grande do Sul, apenas o norte do estado, em geral, que escapa da chuva. E, talvez, aqui, em grande Porto Alegre, centro do estado, pela manhã, com sol e nuvens, mas evoluindo para a instabilidade da tarde para a noite do feriado 8 de setembro. Dia 8, a instabilidade se converte em frente fria, que avança, então, pelo sul do Brasil, com previsão de chuva em diversas regiões. Pode ter temporais no dia 8, pode chover forte, e os acumulados maiores devem ocorrer no interior da região sul e também partes do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. O oeste do estado já com melhorias aqui na sexta-feira. Portanto, uma semana de várias condições metrológicas aqui no sul do Brasil. Grande Porto Alegre, com previsão de uma segunda-feira abafada, com alerta para tempestades, 15 a 23 graus. Na terça, tem sol e nuvens. Na madrugada, pode chover, mas depois, sol e nuvens com 16 graus à tarde, 9 graus à noite. À noite, aqui, tem refresco. A quarta-feira, com previsão de 8 a 21 graus, predomínio de sol. A instabilidade retornando aos poucos, com 15 a 19 graus na quinta-feira. E vejam como tem ar quente aqui na sexta, pouca variação térmica, o que traz maior risco de tempestades também na sexta-feira, com 18 a 22 graus. Então, se preparem para uma semana que começa muito complicada nesta segunda-feira, com alagamentos, com riscos altos pelo centro e norte do Rio Grande do Sul e parte do leste também. Terça e quarta tem sol, alivia a instabilidade, mas retorna na quinta e na sexta-feira. Uma excelente semana para todo mundo e nesta segunda-feira eu trago as informações para todo o Brasil. Até mais!